A câmera do Terlão foi no cano, bem provado que na transmissão estão falando de um homem igual, e o fúmulo não se precisa de um homem igual, ele está no banco. E cauelinha entre a Germán Cândido e o Marcelo. Fala galera do canal do Caio Ribeiro, tudo bem com vocês, trazendo mais um vlog pra vocês. Hoje tem Fluminense Atlético Paranaense, e pra você que não me conhece, eu me chamo Caio Ribeiro, trago vlogs, pré-jogo e pós-jogo aqui, e vídeos aleatórios sobre o Fluminense. Hoje é um jogo atrasado, a 17ª rodada, Fluminense enfrenta o Atlético Paranaense precisando vencer, e eu vou explicar tudo pra vocês nesse vídeo. Com a vitória hoje o Fluminense sai de 15º pra 11º, ultrapassando 4 times, então só a vitória importa, e vou gravar tudo pra vocês, vai deixando like, inscrever no canal. Vamos! Tempo pra chegar a tempo, 3 minutos pra começar, pra cima, em busca dos 3 pontos. Ai, ai, ai. Um número bastante grande hoje, mais de 30 mil. Isso é bom, isso é bom. Vamos! A vitória hoje, mais de 30 mil. Música O cara fez a foto do Samuel, não marcou, beleza, o Samuel retribui da mesma forma como o amarelo, incrível, incrível Música Música Agora sim, tá bom por prensa, não iria jogar, eu vou jogar 41 minutos de pressão do Fluminense O atleta está lá no ar, não quer jogar Música Olha Música O tempo de acréscimo Pô, tem que fazer um ano esse primeiro tempo Música Tá descansado Música 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 Os caras não querem jogar, mano. É o atual campeão da América. O Atlético pega a bola e chuta pro Fabio. É, ele chegou antes. E de novo a bola é do fundo, mano. Deve estar 90% a 10% de pós-de-bola. 70... 74% de pós-de-bola. Zero a zero. Não adianta de nada. Fiz o primeiro tempo. O time ficou com a bola. O Atlético não quis jogar. Mas zero a zero não importa. Temos que vencer e chutar no gol. Uma penalização do Fluminense contra duas do Atlético. O Fluminense mais perigosa. Porém, tem que fazer gol. Começou o segundo tempo depois dessa retrospectiva. O Fluminense sem mudanças. como eu já imaginava. Foi três minutos, cruzou na área. Gol do Fluminense. Quase, moleque! Acerto! O Fluminense agora quase conseguiu curar a defesa. E quando o Fluminense consegue curar a defesa, o jogador Atlético cai para pedir atendimento. dois, 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 três, quatro. Cinco! Quais, cansaram? Um ale、「 dois, dois, três, dois!」 Um alebo, que plusieurs anos ficam cru associadoso, то, quatro! Un, dois! Um alebo, que dating homライ uma média lá Caralho! Tá impedido, eu acho. Vai ver, vai ver, vai ver no pai já. Tem que ir nadando no goleiro. Vai ver se o Lima tá impedido. É, tem impedimento. Mas que jogada do Martinho. Vai vir o Keno aí, vamos ver quem vai sair. O Diniz vai explorar mais as laterais. Cai Bernal, entra Keno. Keno está pra cima. A câmera do Terlão foi no Keno. Bem provado que na transmissão estão falando de um homem-gol e o Keno precisa de um homem-gol e ele tá no banco. Não liga sua melhor faixa. Marcelo e Keno. Beleza, 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 Beleza. Se não faz sentido, vai ter a questão. É... Correu... Só há paz, cá e o sonho acabou... O Diniz vai cantando. É, tem por... Correu... Só há paz, cá e o sonho acabou... O Diniz vai cantando. É, tem por... E a defesa do Fábio! Agora, agora! Fábio! 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 É a defesa do Fábio! Fábio! Sai Cauã, Elias! E Lima! Marcello do meio, de campo. Sai Lima, e Cauã, Elias entra Germancanto do Marcello. Com a saída do Cauã, Elias acaba perdendo a velocidade. Ele tinha ganhado com Queno entrando. Tava gravando, cara. Mano, Marcinelli errou no meio de campo. Marcinelli, filha da puta! 34 minutos, o drama só vai aumentando. Atlético, 0x0. Tava saindo só no adversário, teve só uma oportunidade. O quadro pegou. Agora o Keno vai pra ponta. Diogo. O Keno vai pra caralho! O Keno vai pra caralho! É tricolor! Chora, faz cair! O Keno vai pra caralho! O Keno vai pra caralho! É tricolor! O Keno vai pra caralho! O Keno vai pra caralho! E começou o show do tempo! Paracaque! E começou o show do tempo! Paracaque! 37 minutos 1 Fluminense 0 Atlético Paranaense O 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 Caio voltou! Estamos indo para a décima primeira. O Caio voltou! 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 O Fluminense, na hora que era mais preciso ele apareceu. O Fluminense, zero Atlético Paranaense. O Fluminense é de décimo quinto. Vamos para décimo primeiro. Próxima rodada já pensando em décimo para cima. Se Deus quiser. Vamos Jesus, não vamos cair. E até a próxima galera. Valeu! E já vamos cair, nosso povo, ele salvou o Fluminense. É impossível não ser leviado. É impossível que o cara dê uma liberta voz para nós e a ter humildade de reconhecer que a torcida jogou ele no primeiro momento. Isso é muito legal. Agora valeu!